Música Rodomineiras, Jebão, gravações Ao vivo Música Música Andei a procura De alguém Que tem O amor perfeito Diminui o médio Pra mim Mais grave Censura ou não vou Não deu certo Joguei A postei Do amor Do amor Música O teu amor Fascina demais E traz O seu desejo Sou meu Sou eu Alô Bianca e Vanessa Dá uma cascaria de novo aí Não deixa mudar nada entre nós Fique assim Sempre assim O seu desejo O seu desejo Sou eu Alá Sou eu Sapo Não deixa mudar nada entre nós Não deixa mudar nada entre nós Fique assim Sempre assim O seu desejo Sou meu Sou eu Bora meu parceiro O meu parceiro Orelhinha Tamo junto papai No futuro vereador de São Luís Saque Andei a procura de alguém Que tem Que tem O amor Perfeito Surou no amor Não deu certo Joguei A postei Do amor Do amor Aqui tem O teu amor Fascina demais E traz O seu desejo Sou meu Sou eu Não deixa mudar nada entre nós Fique assim Sempre assim O seu desejo Sou meu Sou eu Não deixa mudar nada entre nós Fique assim Sempre assim O seu desejo Sou meu Sou eu Bora que ao vivo Alan Costa Ao vivo Música Música Legenda por Sônia Ruberti